Olá, meu nome é Alias Soares e o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês ali, ó Pico do Bituruna. Eu não sei chegar lá direito não, então tá aqui, ó, a Gertrudes Oliveira. Fala, Gertrudes! Tô brincando, é minha irmã Alessandra. Vamos lá junto conhecer o Pico de Bituruna. Então vamos lá ver se alguém vai pular no Pico de Bituruna aqui em Valadares, de Asa Delta ou Paraglide, beleza? Então partiu, pico! Só mais um pouquinho, nós estamos chegando lá, beleza? Pega essa estrada aqui, ó, vou mostrando pra vocês o caminho. Aí chegamos aqui no alto do Pico de Bituruna. Demorou um pouco, mas chegamos, então vou mostrar pra vocês aqui, show de bola. Vamos ver se alguém pula aqui de Asa Delta ou Paraglide, beleza? Ali, ó, já tem o pessoal ali arrumando os equipamentos. Vamos ver se alguém vai pular aí daqui a pouco. Estamos aqui, ó. O pessoal pula aqui de Paraglide e Asa Delta. Naquela beiradinha ali. Tem que ter muita coragem, viu? Eu não teria coragem, não. Ali tem uns... Pessoal que pula de Paraglide e Asa Delta. Vou perguntar mais ou menos que horas que vão pular. Tem um rapaz ali preparando ali, ó. Acho que ele já vai descer já com Paraglide. Então vou filmar pra vocês aí, ó. Vai decolar aqui, ó. Esse aqui deve estar meio tenso. Ele já tentou duas vezes. Tá indo agora pra terceira. Foi pra terceira. Acho que agora foi, hein? Agora foi. Foi não, foi não. Foi não. Terceira tentativa. Quatro tentativas foi. Mais um foi. Mais um tá indo. Outro. Valeu. Agora o vento foi. Foi todo mundo. Agora o vento tá perna. Galera foi todo, ó. Dá pra ficar até... Eu perguntei lá, dá pra ficar até três horas aí. Boa. Boa. Então é isso aí. Pude mostrar pra você o Pura aí de Paraglide. Beleza? Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.